Estamos aqui então por um vlog muito importante, como vocês estão vendo aí pelo título E pra quem segue a gente no Twitter, viu que eu tava falando ontem um pouco também Momentos desabafos Momentos desabafos, mas esse aqui é o momento vamos conversar, galera Então eu peço muito pra você, tá? Você que gosta do canal, você que se importa com a gente Assiste até o fim, porque provavelmente vai ter muita informação ao longo desse vídeo Não tem uma estrutura, eu não criei um texto, nem nada, eu só tô falando aqui Eu pensei algumas coisas na minha cabeça Vamos lá então, o que que tá acontecendo? Como vocês sabem, o YouTube tá cheio de problemas, as coisas não estão legais já faz algum tempo Ele tá mudando muito Ele tá mudando muito, só que aliado a isso, tem vários problemas que estão acontecendo com a gente No nosso canal, e a gente simplesmente não tá feliz com o rumo que as coisas estão tomando, gente E deixa eu tentar explicar um pouco melhor, tá? A gente tem esse canal já faz uns 4 anos, eu acho, mais ou menos A gente tá no YouTube faz muitos E a gente tá no YouTube faz mais tempo, quem conhece sabe que a gente tinha o GamerTube lá de trás e tal E a gente tá com esse canal aqui agora faz uns 4 anos E esse canal pouco mudou A gente começou esse canal, a gente tinha 22, 23, 21, alguma coisa assim Nós éramos bem mais jovens, agora a gente tá com 26 E gente, é impossível que a gente não tenha mudado nesses últimos anos E é lógico que a gente mudou Muitas coisas que a gente acreditava, a gente não acredita mais Muitas coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais Muitas coisas que a gente não gostava, a gente gosta As pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas amadurecem Mudam, a vida muda Só que o nosso canal ficou meio que estagnado A gente criou um jeito de fazer o canal A gente criou uma forma, uma fórmula de fazer o canal Principalmente nos últimos 2 anos Principalmente nos últimos 2 anos E a gente se estagnou demais nessa forma Isso está incomodando Isso está incomodando demais, gente A gente se estagnou nessa forma por 2 motivos Primeiro porque quando você cria um jeito Você cria uma rotina de fazer o seu trabalho É muito difícil de você sempre mudar essa rotina Porque você cria aquela rotina E você começa a trabalhar Você começa a fazer aquilo ali daquele jeito E fica mais fácil, fica mais produtivo Fica mais eficiente Você sempre faz as coisinhas do mesmo jeito É porque era uma rotina que se enquadrava no YouTube E o YouTube é o nosso trabalho, gente É o nosso ganha-pão É com esse dinheiro que a gente paga o aluguel Que a gente compra comida Então ficar mudando toda hora Correndo risco de dar super errado De desagradar o YouTube É problemático Vai que a gente faz uma mudança Coloca uma coisa no canal Faz uma coisa nova E o YouTube ou a audiência não gosta E simplesmente abandona o canal O canal fica naquele limbo do YouTube Tem que existir aquele velho ditado Que se encaixa muito bem aqui Que é Não se mexe em time que tá ganhando Exatamente Só que Lembra que esse time esteja só empatando A gente não tá ganhando não É, tem empatagem, a gente tá empatagem É, exatamente Só que até onde vai A saúde mental de uma pessoa Sem mudar o trabalho dela Vamos começar então aqui Meio que do começo Dando um contexto Porque eu sei que não é todo mundo Que assiste vlog Quando a gente faz Então talvez não seja todo mundo que saiba Mas vale sempre a pena falar Quem não sabe Eu sofro de depressão Eu tenho depressão Depressão ansiosa Que é depressão e ansiedade juntas Não é uma doença fácil Não é uma doença simples E ela faz a gente se sentir muito mal Tem dias com a gente mesmo, sabe? Tem dias que eu tô normal Mas tem dias que eu tô realmente péssimo Fazer esse canal do jeito que ele tava sendo feito, galera Fazer as coisas do jeito que estavam sendo feitas Nos últimos dois anos principalmente Mas mais especificamente nesse último ano Em que o YouTube veio colaborar Não tava mais dando A gente já não tava muito feliz Com o rumo que o canal tinha tomado Antes mesmo do YouTube começar a mudar Antes mesmo do YouTube começar a ficar estranho Mas quando o YouTube começou a ficar estranho Principalmente esse ano agora em 2018 Quando o YouTube veio E deu essa pisada em cima da gente Que ninguém entende porquê Mas entre jogos diferentes Que a gente colocava Que iam tão bem Que era aquele alento de esperança Que era aquela forma que a gente tinha de Poxa vida A gente tá trazendo nossa rotina aqui Tá legal Mas tem dias que eu não tô com vontade Vou trazer um jogo diferente Trago e ele vai bem Eu vejo que a galera curte Eu vejo que a galera quer ver Isso dava uma alegria Dava um orgulho de produzir aquele vídeo Recentemente colocando vídeos diferentes E o YouTube não entregando pra ninguém Porque assim Eu acho que não é do dia pra noite Que todo mundo perdeu o interesse Em jogos diferentes Sabe? Sei lá Algum tempo atrás todo mundo assistia Tinha boas views Daí do nada Literalmente tem uma quebra Ninguém mais quer ver Só a audiência Não é É lógico que tem algum dedo do YouTube aí E foi nessa época que Começou a ficar insustentável mesmo Gente A gente começou a ter que Meio que por força de obrigação Parar de postar vídeo diferente Tentar postar conteúdos Mais ou menos parecidos Conteúdos que mais ou menos Se relacionem Pra ver se o YouTube Indica né Se o YouTube Recomenda pras pessoas Só que isso foi matando A nossa saúde mental E a gente não aguenta mais Pura e simplesmente A gente nunca foi Nunca fomos pessoas de um jogo só Nosso canal nunca foi de um jogo só Atualmente o canal não é de um jogo só São de dois Roblox e Minecraft Basicamente Às vezes surge alguma coisa Diferente Mas é mais pela questão De assim De a gente se forçar E mesmo E fechando o olho De não pegar view Sabe? A gente não pegou Beleza Paciência Aceita Que dói menos Eu não sei se tem como explicar Pra quem não tem canal no YouTube Pra quem não trabalha no YouTube Mas acho que Até mesmo pra quem é aqui Colega de trabalho nosso E não sofre de depressão E não sofre de nenhum problema assim Isso já deve ser difícil Pra quem sofre Pra quem botou a alma Aquele resto de força Aquele resto de vontade Que eu tinha dentro de mim Aquele resto de energia Que eu tinha dentro de mim Eu botei pra fazer aquele vídeo E ver aquele vídeo ser massacrado No YouTube Ver aquele vídeo indo absurdamente mal Um pedaço de mim morria Sabe? Toda vez que isso acontecia Milhões de pensamentos passavam Na minha cabeça De eu não vou mais postar Esse tipo de vídeo Por que que eu continuo fazendo isso Mas eu não quero parar Eu não quero deixar meu canal Virar um canal de um jogo só É o que eu gosto de fazer E eu tava nessa batalha interna Dentro de mim Bem grande E é aqui que vem a meia culpa, tá? Por muito tempo Eu deixei essa batalha Se ganho pelo lado Comercial da coisa Vamos dizer assim Pensando na saúde Do canal De view De monetização Do canal De não deixar o canal morrer Porque afinal de contas É a nossa fonte de renda Não tem como eu deixar esse canal morrer Pelo amor de Deus Mas eu deixei isso ganhar demais Sabe? A gente começou a adaptar demais O nosso conteúdo Paramos com os gameplays Quem lembra? A época que a gente fazia gameplay A gente fazia muito gameplay No canal Gameplay mesmo Lego Timbo Tide The Tasmanian Tiger Até Antidorm É assim O time que a gente trouxe Completo Foi o Yomawari Yomawari Foi nas férias do A gente fazia gameplay E por que a gente parou? A gente tentou de novo Com o Lego Marvel 2 Foi Não tenho o que falar Do que foi aquele vídeo Foi o pior vídeo Da história do nosso canal Do último ano Pelo menos Sabe? E por que a gente parou? Porque não tava funcionando Porque a gente tava vendo Que esse tipo de vídeo Tava matando o canal Esse tipo de vídeo Tava destruindo As nossas métricas Como o YouTube chama Porque esse é o maior problema Quando você posta um vídeo Que supostamente não vai bem O YouTube entende Que o seu canal Não é mais relevante Que o seu conteúdo Não é mais relevante E ele para de recomendar Inclusive os outros vídeos É brutal Esse negócio É brutal E a gente acabou sofrendo Muito com isso Em relação a recomendação De vídeo Sabe? A gente infelizmente Querendo tentar fazer Um negócio mais diferente Outros vídeos sofrendo bastante Isso é bem perceptível Sabe? Sim Então é uma faca De dois legumes Exatamente Então porque Gente O que que eu faço? Eu continuo Tentando postar O que eu quero Ou eu faço O que dá certo E Deixa o canal vivo Eu fiquei Literalmente gente Um dia inteiro Pensando nisso Por isso que ontem Se vocês repararem Teve um vídeo só E não teve mais Porque eu não consegui Produzir um conteúdo Eu tava pensando E eu cheguei nessa decisão Que é uma decisão difícil Mas que é a decisão Que a gente vai mudar Bastante coisa por aqui Então Você que tá assistindo esse vlog Inclusive tá assistindo até agora É legal Porque você é o cara Que acompanha o canal O cara que se interessa pela gente E você vai receber essa notícia aqui Em que Bom Vamos lá né Como que vai funcionar essa mudança Primeiro A gente vai começar a produzir Conteúdos mais parecidos Com o que a gente gosta A gente vai começar a produzir Conteúdos mais alinhados Com quem a gente é Com o que a gente gosta de fazer Isso significa que todos os conteúdos Que tão no canal vão parar? Não É claro que não A gente sempre minimamente Tentou produzir coisas que a gente gostava Eu não trago Minecraft Só porque vocês gostam Ou porque funciona Até porque como eu disse Não funciona tanto assim No nosso canal Não somos o Wow Os reis da Viu com Minecraft Eu trago Minecraft Que foi um jogo que eu sempre joguei Foi o que eu comecei Foi o que fez eu querer começar o canal E eu gosto dele até hoje Mas sim A gente tem trazido Muito Minecraft Muito mais do que eu queria E começa a dar uma cansada Então sim A gente vai diminuir um pouco A minha ideia É ter no ideal Quando a gente conseguir encaixar tudo Porque isso não vai acontecer Do dia pra noite É ter sei lá Uma série de Minecraft acontecendo por vez Pra gente conseguir dar foco nessa série Pra gente conseguir dar carinho pra essa série Pra gente conseguir se aprofundar nessa série E jogar de verdade essa série Brincar nessa série Um minigame ou outro Quando eu der vontade de trazer Não é trazer o minigame de Minecraft Porque eu tenho que ter um conteúdo de Minecraft Nesse dia no meu canal Porque senão vai ficar tudo zoado E as métricas vão bugar Não Eu vou trazer Minecraft quando eu quiser jogar Quando eu tiver alguma coisa pra fazer Quando eu tiver com vontade De trazer aquele minigame Porque vai ser divertido Porque vai ser um vídeo bom E nisso a gente entra num outro conteúdo Que é o Roblox E Roblox é mais complicado Roblox a gente começou a fazer É um jogo muito legal Era muito divertido Mas Roblox de enjoou Essa é a grande verdade Muitos de vocês já me falaram isso Isso não sou só eu falando Muitos marmotas já falam pra mim isso No Twitter E a verdade é essa galera Porque faz muito tempo Que não sai jogos novos de Roblox Sai Mas não são jogos legais São jogos estranhos que tem saído Pô Um ano atrás Cara Saiu muito jogo legal de Roblox Agora não sai Então a gente tem que trazer sempre os mesmos E o problema do Roblox Assim Ele pode até ser fácil de regravar Porque ele é aquilo ali Mas gente O tempo que a gente passa Olhando ali Procurando um jogo Já Não deixa ele ser rápido A gente passa mais tempo Procurando jogo Do que jogando E daí no final A gente acaba sempre trazendo o mesmo Porque é os que a gente mais gosta E tal Então Você que está assistindo aqui E que gosta da gente Não está no canal só por causa de Roblox Está no canal por causa da gente Eu vou dar uma notícia pra você A gente vai ficar um tempinho Sem fazer Roblox A gente vai parar com Roblox No canal de vez? Não Mas a gente precisa se intoxicar um pouco Sim Então a gente vai ficar Sei lá Um mês talvez Sem trazer Roblox Ainda tem muitos jogos Que eu gosto de jogar Adoro jogar um Flea de Facilic O GoldenEye Vocês gostam também É bem legal Enfim Alguns jogos que a gente gosta Mas é Penting Gas Que a gente trouxe agora Foi muito divertido Me diverti demais Foi bem legal A gente vai dar uma pausa Pra desenjoar mesmo Pra desestressar Sabe? Tem um comentário que eu vi No último vídeo de Roblox Que a gente ficou Assim tipo Realmente a gente tem que fazer alguma coisa É porque a pessoa comentou Nossa Eu pensei que era um vídeo velho Mas eu vi que foi postado há um mês atrás E ele não está errado Não Esse exatamente Não está errado Quem está errado é a gente Vocês entenderam? Nós estamos errados Nós estamos errados Em tentar acompanhar Uma coisa que a gente nem sabe Que é Que é tentar postar os vídeos Que supostamente a gente acha Que vai dar certo E não necessariamente é assim Quem não está assistindo esse vídeo Porque não liga muito E quem só está no canal Por causa de Roblox Provavelmente vai sair do canal Nesse momento Porque vai ver que vai ficar um tempo sem Quero contar uma coisa muito importante Que eu até queria falar nesse vídeo Eu estava A gente analisa muito Nossos analíticos Analisa Enfim Ano passado Exatamente nesse mesmo período Eu não lembro Quantos inscritos a gente tinha Tá? Devia estar com uns 400 400, 500 Vamos dizer 500 Não sei dizer Não lembro Essa mesma época A gente estava fazendo Muito mais views Do que agora Tipo Bem mais E o canal estava muito mais saudável Naquela época E nós também E nós também E eu fui ver os vídeos Que nós estávamos trazendo também A gente também Trazia Roblox Trazia vários minigames Tinha muito minigame De Minecraft Bem melhor do que a gente é Enfim Não vem ao caso Porém Estávamos lá trazendo bastante Outros jogos A gente estava com uma série Do Foo The Snow Que a gente terminou Tudo mais A gente estava com a série De Overcooked também Que foi muito bacana Foi uma época que estava tão legal Sabe? A gente trazia vários outros jogos Não pegavam as views Que pegavam os outros vídeos Não pegavam Mas era aceitável ainda assim Era aceitável Na época Diferente do que aconteceu Nesses últimos tempos É engraçado Que naquela época A gente fazia o que? 20 mil views Mais ou menos Alguns vídeos do Foo The Snow Para um canal de 400k Era mais de boa Agora fazer um vídeo De 20 mil No tal de milhão É Dói no coração Sabe? Por isso a gente É difícil para a gente Como criador Eu ver um troço desse Gente Eu sei que a maioria Que não tem canal Mas um dia você tiver Você tem o sonho De fazer um canal Você vai entender O quão difícil Para a gente é E eu acho que não é só canal É quando você trabalhar Sabe? É e você vê que O seu trabalho O esforço que você colocou Naquilo Não é minimamente recompensado É doloroso É doloroso E você não sabe o motivo Você não sabe se é porque As pessoas não querem ver Ou se a plataforma Não entregou Ou se a plataforma Não recomendou Ou tudo isso junto Então é difícil Só que daí vem a questão Naquela época A gente era mais feliz Naquela época A gente estava melhor O canal A gente estava feliz O canal mesmo fazendo Bem menos views Em relação ao inscrito Hoje em dia Eu não sei Essa carga no milhão É muito forte Sabe? A gente parece que você É obrigado a fazer views Não vão te achar de Olha o canal falido Só no que Até que ponto Você tem que realmente Ligar pra isso Sabe? Vale a pena No fim das contas Você ficar Os outros crentinos Saib Ah você é um canal falido Pega tipo 20 mil views No vídeo Mas você está feliz Com o seu conteúdo Ou você está fazendo Um pouco mais de views Só que você está Tipo morrendo por dentro Sabe? É uma questão Que a gente colocou Na balança E está pesando Muito mais Pro lado ruim da coisa Então a gente colocou Na balança A gente viu que A nossa saúde mental A nossa saúde física Vai falar muito mais alto Nesse momento É o que a gente precisa Exato Eu acho que é isso A gente então Não vai parar Com Minecraft Nada disso A gente nunca parou A gente nunca parou Roblox a gente vai parar Momentaneamente Só para ver se saem Jogos novos Para a gente dar Essa aliviada também E também não parar De fazer diariamente Porque não tem como A gente vai parar É, é exatamente Mesmo quando voltar Não vai voltar A ser diariamente É quando der vontade De jogar Se tiver um jogo legal Está com vontade Sabe? A gente sempre Uma coisa que eu sempre Gostei muito no Roblox Que eu me orgulhava Antigamente É que eu tinha vontade De ficar horas lá Procurando jogos E achar jogos bem bacanas Eu falava Nossa, olha o jogo Eu gostei de Roblox Que legal E era um jogo legal O jogo que você Na maioria das vezes Ele ia bem no canal Porque era um jogo diferente Vocês também queriam Eu imagino para vocês Deve ser bem difícil Ficar procurando jogos No Roblox Enquanto o canal Já traz É bem mais fácil Eu trazia um jogo bacana E é bem É legal Agora eu fico lá Não acho nada Aí eu pego A gente acaba trazendo Um que a gente já traz Sim No comum E é isso Então é isso A gente vai mudar um pouco E a gente vai mudar um pouco O nosso jeito de ser Essa daqui é a parte Mais para finalizar Só A gente quer que as pessoas Que estão aqui Assistam o nosso canal Pela gente Gostem da gente Eu sei que tem muitos Que estão aí Que gostam da gente Mas eu sei que tem muitos Também que gostam De jogos específicos É Então a gente vai alinhar Um pouco mais esse canal Com quem nós somos hoje Nós não somos Mas o Lucas e a Amanda De 21, 22 anos Nós somos o Lucas e a Amanda De 26 anos E muitas coisas mudaram Sabe Então o tom O jeito do canal Vai mudar um pouco Não se preocupe Você que é criança Ou você que é pai E tem criança Não se preocupe Vai continuar sendo um canal Kids friendly Até porque é meio que Uma exigência do Youtube E não adianta a gente Querer chutar o Youtube Inteiro Tipo Não vamos obedecer nada Do Youtube Somos rebeldes Somos beheldes Não é assim A gente vai continuar Claro Não vamos falar palavrão Nem nada disso Se a gente nunca Produziu no vídeo Não precisa Não vai mudar Tem algumas coisas em questão Em questão ao comportamento Alguns de vocês Nem reparem tanto Sim Mas até que a gente sabe A gente tem um público mais velho Ou uma galera que é inscrita Há muito tempo E tava meio que sem acompanhar Esses tempos Por causa disso Eu acho que o canal A gente vai tentar fazer agora De uma forma que Agrade vocês também Sabe Nesse sentido de A gente perdeu uma galera enorme Enorme Porque a gente tava fazendo um vídeo Não sei A gente tava produzindo de um jeito Que dava a impressão De ser muito bobo Sabe Eu não sei porquê E é isso gente Vamos que vamos Vamos ver como as coisas vão ser A gente espera contar com o apoio de vocês Sei que muitos vão entender Sei que muitos também não vão entender Mas paciência As coisas precisam mudar As coisas precisam evoluir Nada pode ficar estagnado pra sempre Não é mesmo gente? Ainda mais quando as coisas não estão mais funcionando E a gente tá passando mal Por causa disso É aquela coisa gente Ou a gente muda agora Ou a gente não sei se sustenta Até lá meio do ano Não sustenta Exatamente Sei lá A gente vai dar um ciricutico na cabeça A gente vai E já é Acabou Acabou Não aguento mais A gente não faz mais nada E o canal acabou A gente tá tentando de alguma maneira Não acabar com o canal Entendeu? A gente continuar desse jeito Pode ser que sustente Por pouquíssimo tempo Vamos contar com o apoio de vocês Espero que vocês gostem Dessa nova fase do canal As coisas claro Vão mudando Não vai ser brusco assim Vai mudando aos poucos Até porque a gente por exemplo Ah quero fazer uma série só de Minecraft por vez Mas a gente tá com umas três séries começadas A gente não vai parar com elas do nada A gente vai dando fim e tal As coisas vão mudando Lembrem-se de uma coisa a gente De forma legal A gente tem o máximo A gente sempre tentou ter o máximo de respeito por vocês A gente não continuou uma série A gente terminou Foi por motivos que a gente não tinha controle mesmo Só recadinho final aqui Muitos amigos nossos sofreram demais com isso E a gente sabe quanto é difícil E a gente quer dar todo o apoio pra eles Então se você gosta de um canal Não fica Não fica Dessa vez que ficou Isso aí é um bom sinal Espero que sim Então é isso gente Abração Isso aí galera Um grande beijo Até o próximo vídeo E aí 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 E aí